O senador Ricardo Ferraço, V. Exª, está com a palavra. Se quiser, pode dirigir-se à tribuna ou falar diretamente da mesa, da bancada, onde se encontra. Excelentíssima Sra. Dilma Rousseff, presidente afastada do cargo, dirijo-me à V. Exª respeitosamente, como mulher, mãe e avó que é. Respeito devido a todo ser humano e a sua posição de diferença em relação a todos os outros. No entanto, V. Exª está aqui para responder pelos atos cometidos no exercício da função pública máxima que é a Presidência da República. Muito se tem dito a propósito de sua eleição, com mais de 54 milhões de votos. Entretanto, voto não é salvo conduto, voto não é cheque em branco, muito menos cidadela que autoriza um governante a agir para além dos limites da lei. O voto é sagrado. É a afirmação de um desejo intransferível, onde todo e qualquer cidadão, munido de suas convicções ideais e etc., delega a outro o sumo compromisso de representá-lo e zelar por suas aspirações públicas, como integrante de um país sempre em construção e revisão de condutas e posições. O voto apenas nos habita, mas a legitimidade de um mandato é construção diária e podendo e devendo, em função de uma conduta desviante, ser questionado. É o caso. A lei não é uma opção, mas um marco civilizatório que nos faz iguais e que protege o mais fraco do julgo do mais forte. Na condição de presidente da República, a V. Exª é acusada de violar o artigo 85 da Constituição Federal, burlando as leis fiscais e orçamentárias do País. E, como consequência desses atentados, mergulhou o País numa crise econômica que gerou graves reflexos sociais, sobretudo para os mais pobres. É também acusada de atentar contra a probidade administrativa, permitindo que o patrimônio público do governo e de nossas estatais, sobretudo a Petrobras, fosse dilapidado, o que também é crime de responsabilidade passível de impeachment. Por decisão sua, V. Exª publicou decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, usurpando do Congresso Nacional o que a sua competência exclusiva. V. Exª se valeu ainda de seu poder de mando para que bancos oficiais financiassem ações de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, o que é vedado por lei. Ao escamotear dados, números, fatos, V. Exª encobriu uma realidade terrível, até o dia em que a verdade aflorou. Em meio ao caos, ficaram expostas as mentiras que prejudicaram profundamente o País. V. Exª foi ainda mais impiedosa com aqueles que prometia proteger, pois uma economia conduzida de modo a servir interesses outros, que não o bem-estar do povo vai na contramão de toda e qualquer possibilidade de progresso, já que semeia desconfiança entre os verdadeiros parceiros que são os cidadãos. Em sua obra intitulada Sobre a Mentira, Santo Agostinho sublinha que os que metem são inimigos de si mesmos. Isso porque a mentira é algo que sempre se volta contra o próprio mentiroso. A mentira sacrifica a verdade para proteger-se da punição, para agredir o outro e vingar-se. Governar com mentiras para ganhar tempo, para sustentar incautas expectativas positivas e depois para cobrir outras mentiras, para conduzir toda a nação ao solo infértil de dias de discórdia e de desesperança. A política brasileira vive tempos sombrios. Estamos discutindo e decidindo se uma presidente deve ser punida. E esse debate, por si só, traz algo extremamente positivo, assim como a punição e, eventualmente, a prisão de poderosos. Excelentíssima senhora presidente afastada, a senhora faltou com a verdade e traiu a confiança do povo brasileiro. Excelentíssima senhora presidente afastada, a senhora não goza do direito de auto-se nomear vítima, se não dos seus próprios atos impensados e da novos à nação brasileira. Por isso mesmo, pergunto à V. Exª, onde estava o seu compromisso quando praticou atos que atentaram contra a Constituição Federal, como jurou cumprir? V. Exª fala em golpe. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que preside esse julgamento e é parte desse golpe, à medida em que a mais alta corte chancela esse processo, V. Exª tem algum arrependimento dos atos praticados? São essas, senhor presidente, as perguntas que manifesto. Senhora Presidente da República, com a palavra. Senador Ferraz, agradeço a sua consideração por mim como mãe e avó. No entanto, temo que que a fragilidade dos autos desse processo na acusação seja responsável pela forma, sem provas com as quais o senhor me acusa de características que são meras impressões políticas. Lamento, senador, porque quando a gente não tem razão, a gente diz que o que o outro está fazendo é mentira. Isto é um julgamento. O que esse julgamento precisa é de provar que houve crime de responsabilidade. Para provar que houve crime de responsabilidade, não há e não basta dizer que houve um cheque em branco além da lei. Este processo, nas suas provas, no depoimento das testemunhas, evidenciou que houve um integral respeito à lei. A Constituição que fala que é necessário, por exemplo, para se abrir créditos suplementares, autorização legal. A autorização legal está na lei orçamentária, que no seu artigo 4 autoriza o Executivo a abrir créditos suplementares e diz em que condições se pode abri-los ou não. Ou seja, diz inclusive em que limites isso pode ser feito. Então, senador, além disso, nós temos uma grande contribuição a toda a execução fiscal do nosso país, que é a lei complementar de responsabilidade fiscal, que além disso, cria as condições de como a programação orçamentária e financeira deve ser feita. Então, o que nós estamos discutindo, senador, é se, de fato, a defesa sustenta que nós cumprimos todos os requisitos para isso. E mais, defende que, até este momento, o Brasil, em relação aos outros presidentes, tinha cumprido com todas as características iguaizinhas às que nós fizemos. Decretos de crédito suplementar foram feitos nos governos anteriores ao meu, inclusive no meu próprio governo, e não foi questionado. Nós, com esses decretos, não aumentamos um centavo do que estava previsto. Pelo contrário, houve até uma execução a menor. Então, nós estamos diante de uma discussão que há que provar que eu tenho culpa e, portanto, mais do que isso, que eu cometi algum ato. O que fica claro neste processo é que, inclusive, não eu que digo, mas o próprio Ministério Público Federal disse que eu não participava porque a lei, que é de 1992, no caso das operações de crédito, que vocês chamam de operações de crédito, que é o nome que vocês dão a pedaladas, não eram operações de crédito até então. E isso, não sou eu que digo, quem diz que eu não participava é a própria peça acusatória, que comete uma situação absolutamente absurda de dizer que a minha responsabilidade era porque eu era íntima do senhor Arno Agustin, que não se sabia onde começava um e onde acabava o outro. Ora, o senhor Arno Agustin não era, em 2015, secretário do Tesouro Nacional, era o senhor Santiv. Então, para tentar provar, para tentar provar créditos suplementares e o Plano Safra, as transferências do Plano Safra se utiliza de recursos indevidos. E é isso sim, senador, que é mentira. A mentira está no fato de que não só os créditos suplementares, que iniciaram com seis, eram seis créditos suplementares, de repente mudaram para quatro, agora são três. Eu acredito que quando o tempo passar, eles chegarão a zero. Os créditos suplementares sempre foram feitos e tem base legal sim. A LOA de 2015, ela dá as condições para que isso ocorra. Aliás, o tema mais discutido pelo ministro do Planejamento com a Comissão de Orçamento é justamente quanto, como e quais serão os créditos suplementares e em que situação eles serão abertos. Eu acredito, senador, que não se pode utilizar aspectos genéricos sem deixar de avaliar as características específicas desse processo. E aí eu diria ao senhor o seguinte, também a afirmação de que a crise econômica no Brasil se deve a essas questões, como seis decretos e o Plano Safra da Agricultura Comercial e da Agricultura Familiar é um pouco excessivo. Por que, senador? Porque o mundo estava em crise. O Brasil passou por processos que levaram a uma queda brutal de receita. Um dos processos pelos quais nós passamos foi, por exemplo, internamente, a maior crise de energia dos últimos tempos, que ainda está em curso. Além disso, e uma crise que não levou ao racionamento, senador, porque nós acionamos as térmicas. E o governo teve de aumentar o preço da energia e, consequentemente, a inflação. Enfim, senador, um dos fatos principais para acentuar, por demais, essa crise foi aquilo que nós podemos constatar uma ação do quanto pior melhor, que impediu sistematicamente a aprovação de projetos, de processos que levariam a maior robustez fiscal do país. Porque houve uma queda de arrecadação. E a queda de arrecadação nem meu governo, nem nenhum governo controla. Porque ele expressa situações macroeconômicas, expressa a queda do preço das commodities. A saída, por exemplo, dos Estados Unidos da política de expansão monetária, expressa o fato de que, no nosso caso, nós ainda tivemos, junto com uma crise econômica de grande profundidade, que poderia, no início, quando nós começamos o ano de 2014, finalizamos o ano de 2014, a projeção era de 0,8 de crescimento do PIB. E, em julho, ela chegou a menos 1,5. Como, senador, diante desses fatos, que não podem ser atribuídos, a causalidade está errada. Não é. Não é a questão fiscal que produz a crise. É a crise que produz a grande e a grande dificuldade do país de enfrentar uma queda que, no ano de 2015, foi de R$ 180 bilhões. Assim sendo, eu quero dizer que também não aceito esta questão em relação aos bancos oficiais. A minha presença não existe neste processo, não porque eu não queira, mas porque, senador, eu obedeço a lei. E a lei de 1992 é clara. Não sou eu. É o Ministério da Fazenda, junto com o Conselho Monetário Nacional. E é o fato de eu não estar presente, não ter um ato, que levou a acusação a utilizar do esquema de que era a minha relação umbilical com o secretário do Tesouro, Arno Augustin, esquecendo que ele não era mais secretário do Tesouro quando essa crise ocorreu, que era o senhor sentivo. Então, senador, lamento, mas eu não considero que essa sua acusação sobre mentira é procedente. Acho que ela é aquela mentira que não tem base na realidade, ou seja, ela não expressa a verdade dos fatos. Obrigado. Obrigado.